E aí galera no meu canal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Zero bala vaqueiro, mais um videozinho com o Matuto Motovlog, beleza? De boa? Você tá chegando agora no canal, vai se inscrevendo aí, beleza? Deixa teu like. E vamos que vamos galera, a gente chegou aqui agora, vamos dar... Eu não né, que eu não sei. Vai dar um grau aqui, uns graus. Conta isso o vlog, Luca Motovlog. E Tom Miller. E aí? Zero bala? E aí o Peixada, tá mais de boa, tá tranquilo? E aí Tom? E aí? Zero bala? Olha o doido, avião. Eita porra, peguei daqui, eita porra. Vê se não tá afilando esse vídeo, o Matuto tá superando o Matuto. Vai se inscrevendo aí, meu irmão. Se inscreve aí, deixa teu like aí, compartilha. E é nóis, cara. Alex Santos, nome da cabritinha. Beleza? Aí, Luca Motovlog aqui, ó. Peguei devagarzinho aqui, levou essa. Lá vem Alex, lá vem Alex. Eita porra, eita porra. E aí? É Alex não, porra, eu errei o nome. Errei o nome do cara. Vamos pegar o Lucas aqui. Vamos lá. Ó, gatinho, na mãe do gato. Olha, Lucas, vamos botar o vlog aí, galera. Beleza? Olha o outro, um com um. Eita porra, eita. Eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, meu irmão. Eu peguei aqui. Aí o homem é doido, meu filho. Eita porra, eita porra. Eita grau massa da porra, velho. Olha o outro aí, ó. Pera aí, porra. Deixa eu ver aqui o cara atirando onda aqui. Olha, não sabe ficar assim. Isso aí, porra, que é matuto, vai. Vai, você vai girando aí. Girando? Vai, vai. Vê aí, vê aí, galera. Como é que é? E aí, galera. Alexandre Tulek aí, beleza? Olha que vídeo da porra. Esse vídeo tá muito massa, porra. Vê. Eita porra, meu irmão. Tô doido de bebo aqui. Tô bebim. Caralho. Diz que é bebim aqui, galera. O chão está gravando aqui. Está gravando ainda. Eita porra. Baqueiro vai, velho. Eita, o homem da cabitinha é muita resenha, viu? Olha lá, donado. Bora, bora, birra, bora. É isso aí, galera. Caiu um videozinho pra vocês verem aí, como é que tá. Beleza? Já se inscrevendo aí. Deixando teu like. A gente sempre vai fazer vídeo agora aí. O Lucas Motovlog. Taiso Vlog. Tom Miller. Galeroso. José Salbuquerque. Aí, ó. Boloto Motovlog. Se inscreve no canal dele. Parceiro, gente boa demais. E aí, manda um salve aí pra galera. Você tá gravando, né? Tá gravando, ó, pirra. Aqui é Alex Santos. Sempre junto aí que a gente tá aí, ó. Irmão, eu vou ficar por aqui, tá ligado? E... Você que chegou agora no canal, gostou do vídeo. Compartilha, deixa o teu like. Tá ligado? E é nóis. Vamos que vamos, galera. Beleza? Até o próximo vídeo com o Matuto Motovlog. Fui!